Olá pessoal, estamos em mais um Dicas da Jana. Sejam mais que bem-vindos, gente, em mais um quadro. Graças a Deus, está sendo muito bom, muitos feedbacks positivos, muitas pessoas vindo aqui me procurar, agradecendo, perguntando o horário, que horas que passa, eles estão empolgados. Gente, se você ainda não chamou seu vizinho, seu primo, sabe aquela pessoa que precisa engajar no mercado de trabalho? Sabe aquela pessoa que você gosta tanto e às vezes falta aquela dica? Fala pra ela assistir aqui no programa da Karina Andriotti, Dicas da Jana. Fiquem ligados, gente, que vocês só verão sucesso aqui no Dicas da Jana. Bom, hoje nós iremos falar de um assunto extremamente importante para todos nós. Relacionamento intrapessoal. Vocês já ouviram falar disso? Relacionamento intrapessoal é quando eu me relaciono comigo mesmo, é o intra. É um relacionamento de sucesso. Por que de sucesso? Vamos lá, pessoal. Como eu e você iremos atingir o sucesso se nós não nos conhecemos? Eu não sei quem sou eu, eu não sei para onde eu vou, eu não sei minhas qualidades, eu não sei os meus pontos fracos. Como que eu vou atingir o meu objetivo? Então, primeiro tópico. Você tem que se conhecer, tenha um relacionamento consigo mesmo. Como que eu faço isso, Janaína? Primeiro, faça uma análise. Quem é você? Faça essa pergunta pra si mesmo. Quem sou eu? O que que eu busco? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus pontos fortes? E quais são os meus pontos a melhorar? Por que essas perguntas? Pessoal, sabia que você é o seu ajudador? E você também, se você não cooperar consigo mesmo, você pode destruir a sua vida? Eu que faço o meu sucesso, eu não espero os outros fazerem. Mas para isso, eu preciso me conhecer. Então, é importante você saber das suas qualidades, seus pontos fortes, porque são elas que irão te ajudar. Então, se você pegar e fazer uma alta análise, quem sou eu? Bom, eu, Janaína, eu sou uma pessoa comunicativa, sou simpática, amo trabalhar com pessoas, amo liderar. Eu começo a já me desenvolver, me conhecer. Porque quando eu for buscar um emprego, ou quando eu entrar dentro de uma empresa, eu vou trabalhar o meu potencial naquilo que eu gosto, naquilo que eu sei. E eu que vou me ajudar a atingir o meu objetivo. Então, se você sabe que você é comunicativa, que você tem algumas características que vão te ajudar a entrar no mercado de trabalho, você mesmo vai se ajudar. Você vai colocar isso em alto em você. Você vai se colocar no mercado. Porque você está te ajudando. Então, olha, eu sei que eu sou comunicativa, que bom, então eu vou me comunicar mais. Eu sei que eu sou simpática, eu sei que eu sou assim. E você vai se ajudando. Então, as suas qualidades que vão te impulsionar. Elas que vão fazer você chegar no sucesso. Mas para isso, você precisa levantar. Porque às vezes nós temos algum potencial dentro de nós adormecido. Na palavra de Deus fala, desperta tu que dormes. Você que ainda não despertou para o sucesso, esta é hora. Gente, essas dicas, o que está fluindo agora, né? Esse novo conceito dentro dessa programação da Karina Andriotti é excelente. Vocês aí, gente, estão pegando dicas preciosas. Então, aproveita, desperte. Começa a trabalhar o primeiro intra dentro de você. Começa a analisar. Olha, eu preciso disso. Então, o que eu tenho para oferecer para essa vaga? É aí que eu vou me destacar. E os pontos fracos? Bom, os pontos fracos também nos prejudicam. Como assim? Eu sei que eu sou, eu preciso melhorar. Eu sei que eu sou impaciente. Eu sei que eu sou uma pessoa que talvez eu tenha que melhorar o meu tom de voz com as pessoas. Sou irritada, enfim. Eles te prejudicam. Porque se você entrar num mercado de trabalho, numa vaga, que talvez ela coloque o seu ponto fraco à disposição, acessível, o que você faz? Você sabendo dele, você sabe lidar com ele. Você lida com o seu ponto fraco. Você consegue equilíbrio. Porque você fala, não, eu sei que como eu sou irritada, se eu for até ali eu vou me irritar, então eu não vou. Eu vou ter aquele domínio próprio. Porque é ele que te tira do sucesso. Então, gente, precisamos nos conhecer. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu tenho que quebrar algumas barreiras em mim. E umas delas são meus pontos a melhorar. Você não nasceu irritado. Você não nasceu impaciente. Você não nasceu com medo de falar em público. Você não nasceu tímido. Você se tornou. Talvez alguém, um dia, você foi expor algo. Alguém te bloqueou. Chegou pra você e falou, não, não fala. Não. Não responde. E isso te causou uma vergonha. Ou você apresentou um dia um trabalho. Alguém riu de você e te trouxe algum trauma. Então, você tem que lembrar de onde veio o gatilho. Por que você é assim? E trabalhar isso. Porque quando nós nascemos, nós nascemos purinho. O que faz o ser humano é a sociedade, normas do governo, cultura familiar, crenças, valores. Isso constitui. Então, esse ponto a melhorar não é seu. Ele está somente em você. E você pode, sim, melhorar, como o nome já diz. Você pode ser um diferencial. Eu, gente, vou falar um pouquinho de mim. Não tem nada melhor do que eu dar o meu próprio exemplo. Eu nunca me imaginei dando aula. Como vocês sabem, eu sou professora também. Sou coach de carreira, palestrante, dou treinamento. E eu nunca me imaginei. Eu era uma pessoa super tímida. E o que aconteceu? Eu me descobri. Eu tive um relacionamento comigo mesma. Eu falei, não. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu sou simpática. Eu amo pessoas. Então, eu preciso me desenvolver nessa área. E eu busquei auxílio. Fui me capacitar. Fiz cursos. Estudei. Me capacitei. E me tornei um profissional na área. Então, gente. É possível. Se você crer. Tiver força de vontade. Você chega lá. Tudo que você quiser, você faz. Então, tenha esse relacionamento com você. Se ajude. Conheça quem é você. O que você quer. Qual é o cargo que você sonha. Aonde você gostaria de trabalhar. Porque não tem como. Como eu vou desenvolver aquilo que eu amo? Se eu não souber o que eu amo. Exemplo. Eu se der. Eu dou treinamento o dia inteiro. A noite eu gravo. De dia eu tenho que fazer uma gravação. Algo. Eu não me importo se ficar o dia inteiro. Eu tenho certeza que as pessoas quando amam o que fazem. Elas não se importam. Porque elas já se conhecem. Já sabem o que querem. Então, você ainda. Que busca sucesso na sua profissão. Felicidade. Busque quem é você. Vê. Qual é a empresa que eu vou ajudar naquilo que eu amo. Se você gosta de falar com pessoas. Tem a parte de atendimento ao cliente. Eu gosto de trabalhar com computador. Vai na parte tecnológica. Se capacite na sua área. Naquilo que você ama. Mas, às vezes, vai ser necessário você passar por uma área que você não goste. Para você descobrir aquilo que você ama. E adquirir também uma experiência. Certo? Então, tenha um relacionamento. Para que você possa ser feliz. Uma pessoa completa. Uma pessoa em paz. Porque não adianta. Se eu executar uma função que eu não gosto. Eu não serei feliz. Então, se conheçam. Pega a dica. Coloca num papel. Todas as suas qualidades. Todos os seus pontos fortes. Como que eu faço isso? Pergunte para as pessoas próximas. Quais são os seus pontos fortes. E também para as pessoas próximas. Quais são os seus pontos fracos. Mas não fique triste. Se um dia eles falarem algo que você talvez não enxergue. Porque dentro do Intra. Existe o eu cego. O que é o eu cego? É aquele defeito que eu tenho. Mas eu não enxergo. Todo mundo enxerga. Então, é importante. Porque isso vai te construir. E a tendência. Eu vou subindo. Subindo. A tendência nossa. É ser cada vez mais. Levantar um degrau de outro. Não podemos regredir ou estagnar. Eu tenho que progredir. Então, eu tenho que me construir. Atingir o sucesso. Buscar o topo. E para isso eu preciso me conhecer. Quais são as minhas qualidades? É lá que está o meu sucesso. Meus pontos a melhorar, eles estão me atrapalhando? Não. Daqui em diante eu vou fazer eles ir a pontos fortes na minha vida. Não vão mais me atrapalhar. Porque eu vou ter um autocontrole. Eu vou tirar isso de mim. Porque se Deus fala para nós que nós podemos. Todas as coisas porque Ele nos fortalece. É porque você pode eliminar esse medo que há dentro de você. Quer saber um pouquinho mais? Entre. Fiquem ligados no Dicas da Jana. Facebook, Instagram. Acompanhe nossos canais. E estou à disposição de treinamentos, palestras. Você é empresário. Fiquem ligados também nos cursos que eu estou ministrando através de Anaína Pontes. Um beijão. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus e busquem o topo.